Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. E eu não assisto, nem porque eu não assisti o dele e me esqueço de falar o nome dele, eu disse até a ele. Eu escuto o canal dele também, gente boa. É gente boa demais, mas sempre eu dou uma olhadinha, mas é pouco. Gente humilde, né? É da vossa, é trabalhador também. Aí quem quiser comprar, gente, quem quiser comprar vaca leiteira, vai no canal de Simão, Pé com Arexa. Muita gente liga pra mim, Nenê, pra comprar vaca, aí eu vou, mando ele no canal de Simão, porque lá tem vaca, né? E tem um preço bom. É o preço melhor que tem, que a gente vê, em todos os canais, né? É a vaca digital de São Paulo, né? É Manoel São Paulo. É, né? É, ele filma lá. É, mas nunca assisti, rapaz, o canal de... Eu assisti todo mundo. O canal de eu tô lá dizendo que tô assistindo, porque eu edito tanto vídeo, que tem hora que me agonia com tanto vídeo no vídeo, sabe? Tem correria, né? É. Porque a vez é assim, a gente tá filmando, aí de repente uma pessoa diz uma coisa sem noção, né? É, sem maldade, né? Não sei como é. Aí não pode deixar aí, tem que cortar. Aí tem muita cabeça, né? Porque ela mexeu com isso tudo. Aí tem que... É, aí tem que ouvir Nenê, ouvir. Principalmente esse... Tem um senhor mais velho, né? Que era que foi criado num... Não tem estudo, não sabe... Foi criado do tempo de espadilha, né? Aí já veio falar uma palavra... Luiz Anjo. Luiz Anjo já veio, mano. Quando tu... Luiz Anjo deu uma coisa. Ele fala assim, normal, né? É, porque no tempo dele pra isso era normal, né? É. Mas pra gente não é. Mas tem que evoluir umas coisas, né? Luiz Anjo, por causa de fazer um vídeo com Luiz Anjo, tem que ter uma coisa. Começar a cortar do começo e final. É. Que é o rito dele mesmo, né? É, o rito dele. O rito foi criado, né? Pra gente boa, né, Nenê? A rito? Do jeito que você vê, Nenê, ele é. É gente boa mesmo. Eu gosto de escutar a palavra dele. Ele fez uma história bonita, né? É. Agora, um rapaz botou uma dinha e ele fica um pouco preso. Ele tá um pouco preso nos teus vídeos. É, não, rapaz, porque a risa não bota muita dor disso que ele diz, sabe? É, que a forma tá tudo, né? Aí ele fica com medo dele, fica pensando o que vai falar. Tem hora que ele esquece. É, tem criança também assistindo. É. E eu chego de madrugada lá e aí tô acordando ele. Aí ele fica com sono. É. Quer dizer, ele diz que já tá acordado. Realmente ele tá mesmo. É, porque ele sofre de diabetes também, né? Luiz Anjo? Sim. Ele sofre nada. Ele sofre, chega como ciclata de doce. Sim, mano. Ele sofre de diabetes também. É a pressão, né, que ele sofre. Pressão alta. E o pai sofre tudo isso. Diabetes, pressão alta. Pressão alta eu não tenho, não. Não é muito doante. É que... Aqui mesmo tá doante de sofre. É que, assim, sabe, né, diabetes, ele junta água dentro das veias, sabe? Sim. Ele acumula a pressão dentro das veias com água. Sim. E cada doação aqui junta água. Sim. É, e o sal junta água. Eu sei que os dois juntam e dá uma pressão na veia que o guinométrico tava dizendo. Sim. Aí o cara bota pra morrer. Uma vez ele morrendo. Pressão alta e diabetes. Mas tem aí que ela tá capaz de mais, né? Pô, Nenê, aí no caso tu não tem mais nenhuma bezerra da Pitibu, não? Não, tem não. Aqui a primeira filha dela foi um macho, né? Aí eu vendi. Tu vendeu? Foi, né? Um macho. Aí agora foi essa pena. Aí é um amigo meu também. Tá pensando que ia umas vacas. Aí eu quero comprar uma vaca dando leite. Aí eu ofereci aí, vendi aí. Porque ele tá conversando também, né? Que era gente boa, né, Nenê? Gente boa, gente fina. Gente boa mesmo. Aí, essa vaca, Nenê, Pitibu, que é a mãe daquela bezerra que tu vendeu, eu via tu tem uns baldão cheio aqui. Ela já chegou a dar quantos litros num dia? Eu já tirei até 12 litros coados nela. Só uma tirada. Uma tirada, né? Uma tirada. Ela é vaca de 23 e 24 litros. Ela tem quantas crias? Ela tem duas crias. A terceira é a terceira agora? Agora. Quando ela vai aumentar o kit, tem que aumentar agora? Ela chegou até a dar 25 litros quando eu comprei ela. E foi? Ela disse que ela aumenta a leite até na terceira, né? Isso é na primeira aqui. Eu comprei ela lá, ela pariu lá. Primeiro aqui. 25 litros, rápido. Aí tu vai fazer que nem eu tô falando com o Bruno ali. Que você tem que partir pra inseminação. É, não, agora é. Tem um menino aqui que tá inseminando agora. Vem pra cima da gente aqui. Aí agora, essa próxima que eu vou inseminar. Agora eu deixo sim. E diz que ele vai inseminar de graça, dá certo? É, que faz parte da associação, né? De graça o quê, neném? É, faz parte de graça, porque a associação paga muito pouco, né? Na verdade é barato mesmo, né? É barato demais. Se o cara comprar tudo, por conta da gente, sai por mais de 200 reais. Eu sei que lá em soldado eles cobram 100 reais. Não, no projeto aqui é mais barato. É, né? Porque ali é particular, praticamente, né? É, particular é mais caro. Agora é associação, né? Aí fica um pouco mais barato, né? É, mais barato. Mas só esse preço pra quem coloca o leite no projeto, né? Aí tu vai colocar leite lá também, não? Eu não, por enquanto eu não tô colocando, não. Mas eu preto não colocar, para o ano. Eu não tenho porque eu vou exterminar as vacas, eu já vou nessa também. Gente, eu não tomo um bocado de caba, rapaz, soldado bem ligeirinho, né? É, aqui não, eu boto ali aqui no cadeiro. É, no cadeiro, é mais perto ainda, 10 quilômetros, né? É. Diminui 10, né? É, muito perto. Porque o cadeiro, gente, não tem uma serra. Aí dá a serra pra lá, é soldado. Dá a serra pra cá, é São Centro. É, São Centro. Porque a gente soldado, São Centro. É. Muito bom pra gente. E a vaca baúna? A vaca baúna é para esse meio. Você sabe agora, vai dar uns 30 litros aí ainda, hein? Papai, eu acho que dá. Eu preciso arreitar ela direitinho lá. Arreita, né? Pra nós fazer um vídeo. Mas tem vaca boa aí. A vaca de uva é melhor que isso aí, hein? Se tu pegar uma vaca dessa, inseminar, não tem ideia de... A vaca é melhor, né? O consumo da rafineira, nem tão sei não. Deixava pra... Não se dá ainda pra vender, não. Eu tirava umas bezerras na disseminação. Agora essa vaca aqui era pra parir dia 5, que nem você sabe. Digo, comprei lá, Henrique, né? Tá marcado lá no vídeo. Dia 5. Que você filmou lá, tá marcado lá. Ela andou com boi dia 2. Dia 5 ela fez 9 e meio. Dia 2 de que mês? Dia 2 de que mês? Dia 2 de abril. Ela fez 5, 9 e meio, dia 5 desse mês. E não pariu ainda e vai demorar, viu? Aí passa até 20 dias. A minha passou uns 20 dias. A minha passou 21, o barulho da outra vez. 21 dias. 21 dias, não foi? Daqui já vai no caminho também, no caminho. Tu sabe que jumenta demora, né, da cria? É. A jumenta de Benedita, de Benedito... Tu viu o vídeo que eu fiz de Benedito? Vi, mas não escutei todo não, porque eu não tive tempo ainda não. Ei, ele tem uma jumenta. Que tira 12 litros de leite de manhã. Rapaz, essa jumenta... Já vinha ele cava de todo o que eu tenho que comprar ela. Eu acho que ela é uma vaca com o nome de jumenta, né? É, não. E disse que ela é um ano e seis meses pra parir. Ela tá conversando aquela... Tá na conversa daquele velhinho que tava aqui. Ela é o que Benedito fala brincando, né? Os cabos pensam que é mentira. Dei uma olhadinha, gente, no vídeo de Benedito. Eu vou filmar Benedito essa semana. Tem um filho que toca aqui, toca... Como é o nome daqueles aparelhos? Eu não entendo desse aparelho, teclado não, né? Tem tracado, tem... Sofono. Sofono, né? Triângula é... Tu toca a triângula, né, neném? Eu tô vendo. Rapaz, o Bruno disse que tu toca a triângula. Eu tô com a guitarra. A guitarra é um bicho mentiroso. Tô brincando, tem um pra onde é que vai. Aí, baú, é pra dar cria esse mês que vem? Esse mês agora, em janeiro. Na minhas contas. Eu acho que não vai parir nenhum esse mês, não. Eu peço dano do leite, rapaz. Aí tu tá triângula com o outro vídeo, neném? De manhã. Rapaz, agora eu tô tirando só dessas duas. Que nem você sabe, essa aqui tá com um ano já. Essa é a buqueirão. E essa outra, a bezerra tá com os outros meses. Tô tirando uns 20, 25, né? De manhã. Mas tem minhas duas vacas que dá mais leite. É essa e baú, né? É. Essas três aqui. Essas três, né? Essa aqui, essa aqui e baú. Buqueirão, essa aqui é rico e essa é baú. Essa aqui, Henrique, tu tirou quase 25, né, não foi? Foi. 24, 25. Quase 25. Vamos ver quem é que... Quantos ouvintes vai chegar agora? Ela é muito novinha, essa vaca, viu? É, novinha. Nossa, essa vaca tá aí parada. Tem dúvida que tem certeza que ia agora. Eu acredito, não tem mais do que isso, não. Sim, não. Agora tá com o buchão cheio, né, neném? Tem a mojada, né? A mojada do melórico, né? Não, rapaz, deixa a sandalada pegar essa vaca. Eu vi, velho, já. A 20 filha dela do melórico. Que aquele que ela veio a mojada, não foi? Não, ela veio a parede do melórico. E agora... Essa baú aqui, ela arruma o que esse ano, essa garroca? Ela tá com que idade, nenha? Ela foi em outubro. Em outubro, que é um ano, né? Outubro. Novembro, dezembro, 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 dezembro. Tá com o ano, três meses. É. Ela tá com o que esse ano? Rapaz, ela toma aqui, logo, logo, viu? Tá comendo uma raçãzinha também? Doé, hein? A raçãzinha de saco, né? É. Nenê, tu deita quantos ovos nessa galinha, nenê? Meu pai, tu não tem um idoso aqui. Tô com dez ovos de guindade pra deitar e não tem uma galinha choca. Que idoso aqui, parece? Doze, né? Pô, tem mais, né? Uma máscara aqui, não... Quatro, oito, doze, dezesseis, dezessete. Eu acho que tem galinha pôndo aqui dentro, viu? É, outro quer enricar. É, que eu quero, hein? Aí vai trabalhar essa galinha com o retalho dos pinhos. Tem um ovo ali, ó. Eu acho que tem galinha pôndo dentro. Eu bolo aqui pra essa pôr dentro, sabe que não tem no pôr, não? Aí eu boto esses negócios aqui pra ela pôr debaixo, né? Aqui é tudo aberto, aí não tem pôr, não. Ah, pô, nenê, valeu aí, muito obrigado, viu? Valeu, dinho. Eu vim nas pressas, mas é assim mesmo, nós fizemos um idazinho, né? Tá bom, né? É assim mesmo. Aí a palma não tá moendo mais, não, agora? Tô, não, agora é por enquanto, não. Eu só cortei na palma que mora, vim, né? Aí fica aí pra moer. Moar, é bom, né? E aquela palma da porta, tá olhando muito? Tá, demais. Vamos lá mostrar, nenê, você deu aí pra me ver? Perto do poço, né? É. Olha aí, tudo olhando, né, rapaz? É, depois eu vou colocar duas chuvinhas. Essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Agora, nenê, tu sabia que é plantada longe demais, viu? É, aqui é. Eu comecei a plantar aqui mesmo, aqui no sato, aqui, ó. Olha, nenê. Tu não viu aquela plantação de hulgão? Olha, senhor. Você vai estar fazendo aqui, ó. Aqui no ponto, eu vou colocar folha no sato. Aí esse meio aqui deixa pra eu cultivar dentro. Eu sei. Lá em Hugo, ele bota... É, eu vi lá, nenê. Olha aqui, mais pertinho assim. Aí, você vem e bota o estumo no meio. É, eu sei como é que tá dizendo. É, eu planto assim, né? De todas as plantas que eu... É. Aí bota o estumo aqui no meio, né? É. De todas as plantas que eu vi, nenê. Que mais deu certo foi aquela. É, eu vi na minha vida. Aquela que eu planto lá. De todas que eu já vi. Eu disse até, eu já vi de todas. Que eu plantei também. Eu tenho muita plantada daquele rio. Até nas minhas foi que deu mais certo. Você vai... Bota... Também, isso é um pedacinho de terra. Você planta muita pau, né? Exatamente. Deixa a carreira larga pra cultivar, né? Sim. Assim, larga assim um metro, um metro e vinte, né? Pronto, é nesse formato aqui, ó. É. Nesse formato aqui. Aí vai. Olha. Sem palma, sem palma o cabelo tá morto. E com palma nós deixa outro, né, nenê? Olha aí que montadinho. Ué. Não sei o que. Ó, quem vem? Se eu planto uma no meio, tô vendo aqui. Cada um, tu foi? Foi. É, tava tudo perdendo muita terra. É, porque aqui eu vou cultivar no meio, sabe? Eu sei. Mais pra frente eu vou plantar outra carreira aqui, ó. Nesse meio aqui, porque eu pretendo fazer um gotejamento. Aí aqui eu vou plantar outra carreira e eu boto o gotejamento aqui, né? É, porque no gotejamento tem que, pra plantar perto tem que ter estímulo e água, viu? Esse gotejamento aqui vai servir pra essa palma aqui e pra essa desse lado. Eu sei. Você precisa ter uma carreira. Certo. Porque se tu plantar um gotejamento aqui, a gente tá aqui, não tem como atingir a palma. Ô, nenê, e se tu plantar lá um pouco mais perto, que nem eu vi, os caras fazem lá no... Quando eu vejo, nos cantos. Mais perto e deixa aqui mais pra... Dá pra botar o gotejamento e mesmo tempo cultivar. Passar o gotejamento, eu entendi mesmo. Porque a raiz vem buscar. Não, quando agora só dá certo, quando eu tava com essa palma, plantar outra, né? Porque... Tu faz uns testes pra ver, né? Porque aqui já tá enraizado e fica mais ruim. Eu vou plantar a raiz, ó, onde tem o adubo, ó. Tá vendo? É. Aqui sim. Porque tu plantar perto demais, não vai ter como cultivar. É, não tem não. E o mato sobe ligeiro, né? Do jeito que tu tá dizendo, vai ficar apertado. É, e o mato sobe muito ligeiro aqui. Oxe, ligeiro demais. E com a terra forte, com os turmos, é que sobe mesmo. Porque ela tá mesmo na largura certa de... Essa forma tu já deu um corte nele esse ano. Tu já deu um corte esse ano já? Não, eu tirei... Esse ano não, em dezembro, por aí. Foi. Não, foi mais perto até um pouco. Não, porque nós estamos em janeiro. É verdade, é. Foi mais ou menos no meio de outubro. Senão tu vai tomar a vaga de Benedito. É, com certeza. É que eu tava se fundindo. É. Ano passado, né? Eu tirei 20 milhares de palma aqui. Daqui pra lá. Já tava assim. Já rebotou todo de novo. É. Vamos plantar palma, gente. Não é, neném? É como essa aqui. Vim falar a verdade. Não tem outro melhor que essa palma. Aconselhar todo mundo plantar palma. Ó, neném. Aqui, ó. Onde deu muito espaço. Ó. Aqui, tu perdeu um pé de palma. Perdeu um espaço de terra. Tá vendo? Isso aqui. Tá querendo? Você vai plantar aqui nem terra para nós também, né? É. É. Exatamente. Mais perto um do outro. Aqui mesmo, quando elas se formavam, ainda aqui mesmo, tu corta e já planta, sabia? É. Que nem eu tava fazendo ali. Eu tava deixando uma folha. É. Cortando todo, deixando uma folha. Aí eu voltava pra trás e tentava não sabe. É. Aí que eu não tinha concorrido demais. É, verdade. É. É, neném. Valeu. Valeu. Eu passo de todo na escola, aí só chega de 6 horas. Mas na cidade, eu tinha que terminar os estudos. Aí, aí me ajuda bastante. É. E valeu e fico com Deus. Valeu. Se inscrevam no canal de Universo. Deixem o like e compartilhem.